Eu queria que a minha mãe fizesse a mesma pergunta. Ela só diz, não vou comprar. Parabéns pelo seu carro, Belu. Muito obrigado, querida. Vejo você mais tarde. Espera, eu sinto atrás. Tem certeza? Você é demais. Tchau, meninas. Tchau. Isso é um absurdo. Eles poderiam ter me levado pra casa e depois ido ao shopping. Estava esperando Belu ir me buscar na escola. Lamento você ter que me aturar. Ah, não vem fazendo drama agora, Bessir. Você sabe o que eu realmente esperava. Eles acabaram me dando um cano. Um cano mesmo. Coloque outro par de sapatos, por favor. Sim, senhor. Ele dormiu no ateliê e agora vai pro exterior por três dias. Com certeza, não estão se dando bem. Ela não pôde se livrar de nós e vamos nos livrar dela. Bem feito. Depois que me levar, pode descer. Pois não, senhora. O Adnan está na sala de jantar. Vamos até lá. Já está em pé, aquela velha nojenta. Quieta. Eu posso entrar? Por favor. Eu estava prestes a ir vê-la. Eu estava entediada sozinha. Queria tomar um cafezinho com você. Pode ser. Cátia? Já está sendo feito. Isso. A senhora anda melhor, mas não se esgote. Estou cansada de ficar deitada. Se obedecer ao médico, nunca mais sairei da cama. Como estão as costas? Melhoraram. Eu estou tomando todos os remédios. Até o final desta semana, vão me examinar novamente. Que bom. Sabe, faz muito tempo que estou... querendo falar com você. Pois não. Eu estou ouvindo. É... Eu...